Edu, seguramente a Ponte pratica o pior futebol de toda a Série B. Eu lamento muito dizer isso, mas se alguma coisa diferente não acontecer, a Ponte não ganha uma partida sequer até o final do campeonato. Mais uma semana cheia e o Pintado apresenta esse trabalho. Um trabalho de escolhas equivocadas. Eu não gostei do Edson, eu não gostei do Leonardo, eu não gostei do Elvis, eu não gostei da Ponte. Esse polvideiro não disse a que veio. Então, para começar o comentário, ele fez pelo menos quatro escolhas de começo de maneira equivocada. Eu estou falando do Pintado. E não me venham dizer que eu estou querendo fazer comentário para derrubar treinador. O que derruba treinador é o trabalho não desenvolvido. E não é possível que as pessoas não enxerguem isso. Tudo bem que a Ponte é um time fraco. E eu já sei disso há muito tempo. Muito tempo. Mas precisa competir, né? Precisa se esforçar. Então, em primeiro lugar, o técnico não consegue mobilizar mentalmente esses jogadores que eles precisam, no mínimo, se esforçar. Ou o técnico não consegue controlar mentalmente esses jogadores, dar confiança, ter atitudes coerentes nas escolhas e isso não está acontecendo. E eu falo isso sempre com todo respeito. Eu estou comentando o trabalho, não a pessoa física. É a pessoa jurídica, é o treinador de futebol. Não é o ex-jogador. Não está dando certo, não está funcionando. A Ponte já jogou mais do que está jogando nesse momento. Mas nem de longe esse time joga mais ou igual ao time do Felipe Moreira. O time do Felipe Moreira tinha pelo menos uma organização. O time do Pintado, desculpa, é uma grande confusão. E o jogo de hoje mostrou isso. Nas escolhas, não é possível, por exemplo, que o Paulo Baia e o Ramon Carvalho não tenham futebol para começar uma partida e jogar nesse time da Ponte. Não é possível. E na cabeça do treinador, o Igor Torres joga mais que o Paulo Baia. Pior do que isso. Eu não sei quem disse para ele que o Paulo Baia joga por dentro, longe do gol. Eu, desculpa, eu não consigo concordar com isso. Outra coisa, ele tirou o Kaique da zaga e pôs o Edson, que tem um futuro bom pela frente, mas é um garoto. Por causa de quê? Então, eu não consigo entender. Por mais que eu respeite o treinador da Ponte, perder para o pior time do campeonato por 2x0, depois de ter tomado 3 do Mirasol, não tem defesa o trabalho. Eu não preciso nem ficar aqui me estendendo, porque os resultados, eles explicam tudo. Não é? Tomou 3 do Mirasol e tomou 2 do ABC, gente. Tudo bem que o último gol foi circunstancial, que teve um contra-ataque depois de um erro e a zaga estava completamente desarrumada. Mas você, antes de me chamar, trouxe, você anota tudo. Qual foi o único lance que a Ponte teve de perigo? Fora a bola parada de dois escanteios, um com o Elvis no primeiro tempo, quase gol olímpico, e depois com o Mailton no segundo tempo. Um lance que o Leonardo tinha que ter um pouco mais de tranquilidade, meteu uma bomba, explodiu no corpo do goleiro, que fez uma grande defesa. O que a Ponte fez mais fora isso? Foi essa mobilização que o treinador convocou com os seus jogadores para viajar para Natal para fazer esse trabalho? A torcida da Ponte não merece isso. A torcida da Ponte não está... A torcida da Ponte perdeu, ela não aguenta mais. Que existem problemas administrativos, todos nós sabemos. A Ponte hoje é um clube inadministrável. Mas esses jogadores que estão em campo, minimamente, eles têm que dar uma resposta muito diferente dessa. Apesar de todas as escolhas equivocadas. O time não compete, o time chega em todas as bolas atrasadas. É um time completamente disperso. Mentalmente não é um time preparado. Não é um time preparado. Nem com a bola, nem sem. E colocar o Elvis de começo, gente. Ele já estava mal preparado fisicamente, ele voltou pior. É deprimente falar isso, gente. Até para a preservação do ser humano. O Elvis é um cara que tem que ser respeitado. Por tudo que ele jogou no futebol, mas na Ponte ele jogou um pouquinho no Campeonato Paulista e só. Não dá para ficar achando. E o pintado, ele errou. Você poderia até acrescentar o Ramon, deixa o Elvis fora e deixa um pouquinho o Souza à frente. Ou põe o Paulo Baia de começo por meio e deixa o Elvis fora. Pelo menos o time compete. Então, eu não tenho defesa, Edu. Se a Ponte vai trocar ou não vai trocar, não é um problema que me cabe. Agora, o trabalho do pintado é muito aquém do que todos nós esperávamos. Vou repetir. Se vai trocar ou vai manter, não é algo que me caiba. Não é problema do Carlos Henrique. Agora, eu tenho que dizer o trabalho que está desenvolvendo o treinador. O trabalho é muito ruim. Muito ruim. E eu falei antes do jogo, hein? Falei do zagueiro, do Edson. Estranhei a volta do Leonardo. Estranhei o Elvis de começo. E Paul Videiro, para ser auxiliar do Arthur, bota qualquer um ali. Mas o Paul Videiro? Então, fica difícil, Edu. A Ponte não mereceu nem empatar o jogo. A Ponte mereceu perder para um time que fez poucos gols no campeonato. É o Lanterna agora com 19 depois da vitória. E hoje, seguramente, a Ponte pratica o pior futebol da Série B. E se algo não for feito, hoje, a partir de hoje, a Ponte não ganha mais nenhum jogo até o final do campeonato. Eu lamento muito falar isso. Mas essa é a realidade. É um time que não apresenta nenhum tipo de esperança. Jogadores cabisbaixos, jogadores que a bola queima nos pés. Não tem projeção de coisa positiva. Nada. Absolutamente nada. Por isso que o time perdeu para o pior time colocado da Série B com absoluta justiça, Edu.